Então galera, semana foram divulgadas algumas imagens do set de Homem-Aranha do Dolar em que é possível ver o Homem-Aranha com o traje preto. Nesse vídeo é isso que eu vou analisar, esse traje preto do Homem-Aranha. Muitos dizem que até mesmo um mistério está nessas fotos, mas eu não vou analisar isso, eu vou analisar apenas o traje preto, já que muitos dizem se tratar do traje noir do Homem-Aranha, ou do traje Big Time ou do Symbionte. E nesse vídeo eu vou analisar todas essas possibilidades e dizer o que eu acho sobre cada uma delas, ok? Então agora sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Bom, analisando a primeira imagem que foi divulgada no começo da semana, é possível ver o Homem-Aranha numa montanha russa, ou desculpem, numa roda gigante, me perdoem. E dá para ver que o traje dele está completamente preto. Bom, quando eu vi essa imagem, primeiramente eu pensei que estava assim apenas pelo escuro, mas com outras imagens dá para ver que não é o escuro, realmente o traje é negro mesmo. Bom, muitas pessoas opinaram em quanto a isso, e muitos disseram ser o traje noir do Homem-Aranha. Bom, o traje noir não, disseram até que era o Homem-Aranha noir, o que eu acho um absurdo. E outras pessoas disseram que era o traje Big Time, outros disseram que era o traje do Venom, o Symbionte. Bom, eu acho tudo isso um pouco absurdo demais. Bom, para quebrar primeiramente a teoria do Homem-Aranha Big Time, esse traje ele não tem nenhum detalhe em verde, em laranja ou em azul, que são as cores do Homem-Aranha Big Time. Que como dá para ver na imagem que vocês estão vendo, ele tem... O whole traje realmente é preto, mas tem aranha, ela é verde. Em outra versão ela é azul e em outra ela é laranja. E é bem brilhoso, é tipo, como é que a gente pode dizer, as cores são neon. O verde é um verde neon, o laranja é um laranja neon, e assim vai. E como dá para ver na imagem vazada, não é assim, o traje é totalmente preto. Bom, isso também pode ser um traje tecnológico, não é mesmo? Um traje na qual tivesse uma função na qual ativassem as cores do traje. No caso, o verde deixasse ele, esse traje, em algumas partes em verde. Bom, pode ser, mas eu não vejo muito do porquê disso. Bom, agora sobre o traje do Venom, eu não sei muito bem o que pensar. Pois desde Guerra Infinita, já tinham teorias de que o Venom iria aparecer no próprio filme de Guerra Infinita, com o T-Vergadores 4, ou em Homem-Aranha Longe de Casa. Bom, isso é algo muito difícil de se discutir, já que é muito possível. Pois, como nós sabemos, o Homem-Aranha ganhou o seu traje do Venom no espaço. Ganha Infinita se passa no espaço. E muitos disseram que o Peter ia encontrar o Venom no espaço, na Batalha em Titã. Bom, como a gente sabe, isso não aconteceu. Ou, pelo menos, não foi mostrado. Essa semana, agora, vai estrear o filme do Venom. Nessa semana não, na outra vai estrear o filme do Venom. E muitos dizem que o Tom Holland vai fazer uma participação nesse filme. Significando, assim, que talvez até mesmo os universos estejam juntos, o Venom faça parte do MCU. Ou não, pode ser apenas boatos, e que, na verdade, o Tom Holland nem participe desse filme. Mas, eu também acho que esse traje aí não seja o Venom. Pois, a gente não vê aranha branca no peito dele. Então, eu acho que não é o Venom. Agora, sobre o traje no ar do Homem-Aranha, eu achei um absurdo quando falaram que era o Homem-Aranha no ar de fato. Que seria o Homem-Aranha no ar mesmo. Isso não faz o menor sentido, isso não tem possibilidade alguma de acontecer. Disseram que esse filme se passa depois de 1, 2, 4. Tony Stark teria morrido, Peter Parker teria ficado enfurecido, teria ficado triste. E, por isso, iria usar um traje preto. Um tipo de luto, sabe? Isso é completamente ridículo. Bom, mas o que eu acho mesmo, é que, na verdade, sim. Esse é um traje inspirado no Homem-Aranha no ar. Mas, apenas o traje. Nada de características, ou... Personalidade, ou história. Apenas o traje mesmo. Pois, pra quem não sabe, as histórias do Homem-Aranha no ar, elas são completamente diferentes. É um Homem-Aranha mais sombrio. Um Homem-Aranha no modo stealth. Um Homem-Aranha dark. Um Homem-Aranha, inclusive, que usa armas. Então, isso é algo impossível de acontecer nos filmes da Marvel. Inclusive, com esse Homem-Aranha do Tom Holland, que, como nós sabemos, não é nem um pouco assim. E, essa imagem, que foi vazada hoje, inclusive, quando eu tô fazendo esse vídeo, dá pra ver o traje de frente. Dá pra ver que ele não tem nenhuma aranha. E, nada disso. É apenas um traje completamente preto, com os olhos brancos. E o traje do Homem-Aranha no ar, ele é assim. Ele é totalmente preto, apenas com os olhos brancos. Com as lentes dos olhos brancos. Então, sim. Eu acredito que seja, sim, um traje inspirado no Homem-Aranha no ar. No traje do Homem-Aranha no ar. Mas, por quê? Bom, como nós sabemos, né? O Mistério é um vilão que lida com ilusões, com magia, com mágica e coisas assim. Talvez, esse traje, de alguma forma, atrapalhe o vilão do filme. Com o fato de ser preto, por exemplo. Mas, por algum motivo, Peter Parker teria que trocar o seu traje. Seu traje normal pra usar esse, pra lutar contra o Mistério. Então, esse traje, de alguma forma, vai ser realmente útil. Não vai ser apenas um substituto. Vai ser um traje realmente próprio pra esse filme. No caso, um traje próprio pra Batalha. Mas, também tem um outro lado do porquê Peter Parker não usou tecnologia, de fato, do Tony Stark. Pra fazer um traje tecnológico que ele pudesse usar contra o Mistério. Já que esse traje, nas imagens aí, não parece ser tecnológico de forma alguma. Já que ele não tem nenhum outro tipo de detalhe, apenas os olhos brancos. Então, é um pouco estranho, não é mesmo? Porque o Peter Parker poderia usar, por exemplo, o seu traje de aranha de ferro nesse filme. Mas, não parece ser isso. O que me leva a pensar que esse traje realmente tem que ser totalmente preto. Pra lutar contra o vilão, o Homem-Aranha não poderá ter muitas cores. Eu não sei porquê, mas, isso me vem na cabeça. Me faz sentido pra mim. Desculpa. Bom, mas isso é o que eu acho sobre esse traje. Diga aqui nos comentários o que você acha que esse traje pode ser. Se é realmente uma inspiração pro Homem-Aranha Noire. Se é o Homem-Aranha Big Time. Se é o Venom. Ou se é apenas, sei lá. Qualquer outra coisa. Diga o que você acha aí. Mas, esse foi o vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.